Quer dizer que a gente é especial para uma esposa namorada? Quem é esse cara? Eu vou tão seguro sem você Eu só tenho um tempo querendo te ver O que já não sabe ficar sem você No meio da noite de chama Pra dizer que te abra Quem é esse cara? Esse cara sou eu E o cara que pega você pelo braço Pega seu braço Pega o seu braço E o cara que pega você pelo braço Pega seu braço Eu vou esperar o que eu dou a mulher Porque eu sei o que era ouvido Se o melhor amigo Eu sei que eu sou eu Eu sei que eu sou eu É verdade, atenção O meu rapaz é um negócio de gravar, né? É verdade, atenção Estou em todo o Brasil Acalme seus cabelos De forma de amor Fala outras coisas E causa calor Hoje de manhã você adora Aprende a lei Me mostrou o brilho Descubra no solo De forma de 5 Me mostrou o lugar Por vão Descubra no solo O que te faz feliz, o que te adora O que te faz feliz, o que te adora Deixa me aceitar, no lado do que eu choro Esse cara sou eu Esse cara sou eu O que te faz feliz, o que te adora O cara que sempre te esperas sou E abre a porta do carro, quando você viu Veja na boca, eu te abraça feliz A mais do lado, te olha e te diz E sentiu sua fala em reclamar E a gente ama E a gente ama E a gente ama Esse cara sou eu 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 Eu vou me apesar da questão da voz, né? Onde ela vai, eu vou Onde ela está, eu estou E cada dia a mais doido tem Nessa eu sou Eu sempre imaginei A dor é tudo pra mim Mas só acreditei Quando ela disse que sim Quando ela chega Eu sou doido, só doidado E todo mundo quer ficar do seu lado Às vezes não quero sair Mas eu saio Porque é meu ruído Não me distraio Aquela velha Aquela velha Vem andando sozinha Tem um aviso pra dizer Que ela era minha Quebra-me um pouco de um lado Com o outro Onde a velha É que eu disse Que eu mais sou Quando ela faz o teu Onde ela está, eu estou E cada dia a mais doido tem Eu sempre imaginei A dor é tudo pra mim Mas só acreditei Quando ela disse que sim Quando ela chega Tudo mundo sem o canto Quando ela dança Tudo mundo e nem nada Pra ver de perto Aquela vida bonita Que me assanha Me provoca a minha vida Não deixo ela Para a minha sozinha Calçando o corpo Só me guardo o caminho Essa vem um pouco De um lado Com o outro O lado dela É que eu me sinto Quero que eu deixe de ir Para a minha sozinha Do meu coração E o coração E o coração Mas som screw Ouowią Então éバ regrets Tanta pra ver de perto aquela cúpula bonita Que me assanha, me provoca, me agita Tanto aquela maravilha só assim Causando a confusão enquanto camininha Quebrando o futebol de um lado de um novo Colar de pena que eu me sinto mais jovem Onde ela faz que eu vou, onde ela está que eu sou E cada dia mais eu me reta e sou E eu sempre imaginei que aqui no mundo lá Mas só acreditei quando ela disse que sou Onde ela faz que eu vou, onde ela está que eu sou E cada dia mais eu me reta e sou E eu sempre imaginei que aqui no mundo lá Mas só acreditei quando ela disse que sim Aplausos Aplausos Aplausos